4 de março de 1946 na cidade de Araçariguama, distante cerca de 70 quilômetros da capital paulista. Um dos casos mais fantásticos, intrigantes e polêmicos da ufologia em todos os tempos, assombroso na memória de seus pesquisadores e testemunhas. Legenda Adriana Zanotto Na época não havia luz elétrica, telefone ou rede de esgoto na cidade. A mencionada data, João decidiu pescar. Sua mulher aproveitou e foi à cidade com os filhos para pular carnaval. João pegou sua charrete e foi até as margens do rio Tietê, aos 2 quilômetros de distância de sua casa. Na época essa parte do rio tinha muitos peixes. A tardinha, após a pescaria, voltou encontrando a casa vazia, pois todos ainda estavam fora. Pôs a charrete e o cavalo no curral e entrou. Tomou um banho, trocou de roupa. De repente, uma forte luz amarela como um raio iluminou toda a casa e João sentiu na hora o corpo queimando. Quis tirar a tranca da porta, mas não conseguiu, tendo de abri-la com a boca. Saiu descalço e correu vários quilômetros a pé. Chegando à cidade, procurou sua irmã e desesperado pediu ajuda. Alice jogou na cama e disse que estava queimando. O delegado da localidade foi chamado e correu para lá de imediato. Assim que chegou, perguntou a João o que havia acontecido. João respondeu que algo o havia atingido e que não era desse mundo. Era uma coisa invisível. Ele estava deitado na cama e começando a falar com visível dificuldade. Sua pele, que era branca, estava tostada, meio marrom, como se tivesse assado. O mais queimado eram as mãos e o rosto. As mãos estavam retorcidas. Seus pelos não queimaram nem suas roupas, só queimou da cintura para cima. Os pés estavam esfolados por ter saído correndo e pisando em pedras, porém também não estavam queimados. Dado o estado físico e mental de João, o delegado decidiu levá-lo imediatamente para o hospital de Santana de Parnaíba e chamou um conhecido, que tinha um armazém próximo, para ajudá-lo. No caminho para o hospital, João acabou morrendo. A polícia técnica de São Paulo foi convocada e, frente a algumas hipóteses mais racionais, considerou que se fosse um raio causador daquilo, teria de estar tudo queimado na casa, mas nada havia sido atingido. João era branco e a pele dele ficou avermelhada, torrada. As mãos e o rosto queimaram-se mais. O rosto assou. Já o cabelo não queimou, assim como a roupa. Só podia ser mesmo uma coisa invisível que o queimou daquele jeito, por dentro. Desabafou o delegado, ressaltando que a vítima repetia que não era para culpar ninguém pelo fato, pois aquilo não era uma coisa desse mundo. Há uma outra versão que diz que João e um amigo voltavam de uma pescaria. Quando chegaram ao local onde moravam, despediram-se e cada um seguiu seu caminho. Uma hora depois, em torno das 20 horas, João apareceu na casa da irmã, contando que um facho de luz o atingira quando aproximava-se da porta da frente de sua casa. Ficou tonto e não conseguia enxergar, caindo no chão sem perder a consciência. Conseguiu erguer-se com dificuldade e chegar até a casa de sua irmã. Na mesma noite, o estado de João piorou e sua carne literalmente desprendia-se do seu corpo, como se tivesse sido cozida em água fervendo. João não sentia dores, mas ficou compreensivelmente aterrorizado. Em pouco tempo, não conseguia mais falar, quando então os vizinhos o colocaram em uma carroça e o levaram ao hospital. Mas ele morreu no caminho. É dito que, apesar de seu estado geral, João manteve a consciência até o último momento. Quando seu corpo foi trazido de volta, parecia um cadáver decomposto. Esta versão foi publicada em diversos livros, em inglês, japonês e até em russo. João Prestes morreu de maneira atroz, com pedaços de seu corpo caindo, como as orelhas ou a carne dos braços? Ou não chegava a isso e apenas apresentava queimaduras graves pelo corpo, sem lesões aparentes? De toda forma, esta é uma das histórias mais aterrorizantes da ufologia mundial. De toda forma, o maior thingal do corpo é um caos de seu corpo. Essa é uma das histórias mais ação, mas a dessas histórias mais ação. E por causa, o maior thingal do corpo é um caos de seu corpo, e o maior thingal do corpo é um caos de seu corpo, Obrigado.